Olá amigos, vou realizar uma apresentação, o cliente pediu para fazer o embriamento Santo Expedito, como vocês podem ver, o guidão também foi realizado no trabalho holográfico aqui, nas mesmas cores do quadro, vocês podem ver o efeito da tinta, tem uma variação de cor muito bonita, o canote seguindo as mesmas características do quadro, o prato aqui, ele é holográfico, dentro da letra aqui, ele tem uns embleminhas aqui, tipo um desenho de um tubarãozinho, ele vem para o camaleão na parte traseira do barro, vocês podem ver a letra também em troca de cor, conforme o ângulo, o capacete foi seguido as mesmas tendências do quadro, vai ficar tudo combinando, o joguinho de roda também foi realizado, um efeito, um profile design, está aí, mais um serviço finalizado na Speed Pinturas, precisando de orçamento aí, é só entrar em contato pelo WhatsApp, beleza amigos? Abraço a todos! Para vocês terem uma noção do efeito do metal flake, o efeito de arco-íris, que ele forma na peça, ele olha, pensa num efeito que fica maravilhoso, beleza? Isso aqui é para vocês terem uma noção, e o efeito que ele faz com a luz do sol. Aqui a gente vai fazer a apresentação do trabalho recente, Fabiano da Speed Pinturas, um trabalho de arte, Fabiano é um cara que tem o dom de fazer, combinar com muita sutileza, a agressividade com a delicadeza, repara no detalhe da roda, a pintura é toda no estilo camaleão, a gente sugeriu a ele algumas ideias, mas ele inovou totalmente, o santo expedito aqui, marca d'água, os tubarãozinhos aqui dentro do S-Works, a bicicleta à medida que o tempo vai mudando, o sol vai mudando o tom, a combinação delicada de sair do preto para o azul, e o azul que se torna vinho, o capacete, do mesmo estilo, é um trabalho de extrema categoria, um trabalho que triplica o prazer de pedalar, esse guidão, guidão, com esses detalhes, o Fabiano é um cara que consegue multiplicar o prazer que a gente tem de pedalar, fazendo a gente andar em umas máquinas tão lindas e tão especiais, como essa Specialized. Parabéns Fabiano pelo trabalho, e fique certo que ainda mandarei outras bicicletas para você pintar, porque um serviço desse é um serviço de extrema qualidade. Parabéns Fabiano, muito obrigado pela alegria que você me proporcionou.